E aí galera, acabei então a quest de... De voo, e agora eu irei tentar comprar uma vassoura O pai tá jogando, filho Meu filho, deu pra... pra vir no colo aqui agora e... Ninguém tira, né? Isso que é duro Senta certo, se você quer, Gabriel Será que é ali mesmo? Tô achando que é ali, né? Aqui dentro Vamos que vamos É, tem vassoura aqui, deve ser aqui Olá amigo Opa, tem um baú aqui Me desculpe, mas... Ei, tô com o inventório cheio Já vou vender alguma coisa aqui Olá, senhora Wiggs, não é? Opa Relaxa, meu amigo O pai tá usando Presumo que você esteja buscando uma nova vassoura Tenho algumas Yule Weavers disponíveis Ember Dash, Silver Arrows Wind Wispies também Não importa qual vassoura você escolha Você ficará feliz São excepcionais tanto em qualidade quanto em desempenho Eu acredito em você, senhor Ah, isso daí eu não quero saber não Quero só olhar É uma grande variedade de vassouras Vou dar uma olhada Eu vou aproveitar para vender também Um monte de merda Espera aí, já vou olhar Vou vender essas coisas Esse foi um bom negócio Tô cheio de item aqui Que eu nem vou usar Só ocupando Tô com 4k de dinheiro Esse aqui eu tenho que identificar antes Agora vamos ver Vassoura perfeita Para os Impetuosos Não mostra status Nada Vassoura encantada Para celebrar O orgulho De sua casa De Hogwarts Finalmente Trabalhada em madeira de freixo Esta vassoura É construída Para estabilidade Uma vassoura Elegante Com um toque Leve Literalmente Vassoura confortável E rápida Com um designer Extremamente bom Vamos ver Mais ou menos Mais ou menos Né? Essa daqui é Massa Cara Esse item é da mais alta qualidade Qualidade Essa daqui também é legal Agora não sei Essa Ó Essa aqui eu achei muito da hora Esse item é da mais alta qualidade Essa é feia pra caralho E essa daqui é a lá Olha Olha ela tem um fogão aqui atrás Mas cara Eu gostei muito Esse item é da mais alta qualidade Dessa aqui ó Nossa eu achei muito massa daqui Vai ser essa Que você vai se impressionar com essa vassoura Obrigado Depois eu Qualquer coisa aí E aí Juan Boa noite cara Seja muito bem vindo Acabei de comprar minha primeira vassoura Qualquer vassoura certamente será melhor do que as vassouras da aula da Kogawa Mas todas elas tem suas limitações Você parece alguém que gostaria de voar com Digamos Alguns aprimoramentos Estou ouvindo Ha Sabia que estava certo a seu respeito Você vai aprovar o desempenho de qualquer vassoura em baixas altitudes Mas talvez você perceba que a velocidade tende a diminuir Ah Fica tranquilo Juan É nóis cara Quando der cola aí Tenho algumas ideias de encantamentos A galera tava aí Ontem Bicho ontem Deu bom cara Preciso de alguém para voar e trazer de volta em forma forte Que preciso para aperfeiçoar as melhorias Aos pouquinhos a gente tá conseguindo Conquistar aí O nosso espaço Aos pouquinhos Se Deus quiser vai dando certo Menina esperta Um cenário ideal para coletar estatísticas O baila E aí Tess Que bom que você chegou Acabei de comprar minha vassoura O Juan Esse dia tava um monte de gente no chat Papo pra cá Papo pra lá Aí o baila falou assim Mano eu dou cinquentão para você banir o Iago Eu falei Então me manda que eu bane Vou banir o cara Não é que ele mandou mesmo cara Aí eu tive que banir Por que eu Por que precisa de mim trabalhar o voo com essa vassoura? Eu pedi ajuda a Imelda mas ela tem alguns hábitos e peculiaridades de Deus E toda nossa colaboração é difícil Eu infelizmente tenho que trabalhar amanhã né Mas eu vou até uma hora e pouco eu acho que vou tentar ir Amanhã eu entro só as nove trabalhar Eu tô sem dormir Eu tô dormindo direito a dias Não tô muito certo Então sua avaliação da vassoura será inestimável Eu nem escutei o que o cara falou Mas eu acredito nisso Parece interessante Vou ver o que posso fazer Obrigado Vai valer a pena Se estiver certo A nova melhoria deve aprimorar todos os aspectos das vassouras E posso te dar um desconto As provas de tempo também devem ser divertidas Vá até o campo de quadribol e procure a Imelda Rays Depois eu vou Avise-me quando você bater o tempo da Imelda Opa tem um baúzinho aqui ó Já recuperei umas moedinhas então Eu admiro o entusiasmo do senhor Wicks Nossa tem bicho também para eu voar que da hora O que essa poção faz? Uma garrafa Uma poção que aumenta a defesa quando bebe É eu fui para a aula de poção uma vez só né Onde que eu tenho que ir? Não dá para eu andar de vassoura aqui é isso? Ah então já chegou na fazenda Os caras falaram assim Nossa odiei o episódio do casal homossexual lá no The Last of Us lá Pô obrigado por curtir Né porque é diferente do É diferente do É diferente do Jesus É diferente do Do jogo né Mas eu achei muito da hora eu gostei viu Três para eu pegar a vassoura Segura olha aqui ó Olha o talento Vamos ver se a minha vassoura é massa Olha isso cara Minha vassoura é porreta galera Eita Os frames estão caindo A placa de vídeo 2000 conto não é tão boa assim É mas é só se a gente reparar nela Porque o resto Está muito da hora Olha isso galera Que coisa linda Não dá Não o boneco Mas sim Hogwarts Olha isso cara Olha isso Fascinante Eu vou lá para o campinho de quadribol Ah vassoura vai ajudar muito hein Deixa só sair a expansão com o jogo de quadribol aqui Ah Ah Uh Você aí Corvinal Uh Calma, calma, calma Está difícil de parar Eu não estou conseguindo parar Como é que freia Eu esqueci como é que freia Eu esqueci como é que freia Eu esqueci como é que freia Pô bugou meu Pô bugou meu Tá é que eu estava com o shift ligado Ah Ainda bem que você mandou a exclamação aí Que eu esqueci de colocar os avisos Pera aí Vou abrir aqui eu tinha esquecido Pra descer é B Ah Você ficou sabendo que vai ter coisa nova na aula de feitiço E aí menina Imelda Reis Albi Wicks me mandou É mesmo? Vou ter que tirar esse chapéu Que chapéu feio do caramba né Eu não confio muito Uma vez eu tentei ajudar Mas ele criticou a minha técnica de voo E essa foi a gota d'água Que audácia Não confio muito Por que ele quer te arrastar pra essa bobeira de testar vassoura Ação serina hein galera Até onde eu sei você mal começou a voar Ele ficou sabendo da sua exibição na aula de voo com o clopton Eu não sei o que andaram dizendo, mas eu não tava me exibindo Fala isso pro resto da escola Mas isso não importa Todo mundo sabe que essa aula é pra iniciantes, encrenqueiros e babuínos bobocas Nossa, que menina arrogante Agora acham que você é concorrência Preciso mudar isso Talvez eu seja concorrência Você nem é da Sonserina Poderia ser muito bem um aborto inútil Já chega disso Só tem um jeito de saber quem é o melhor Tem um dos melhores tempos nesse circuito Quero ver você superar Sonserina contra Córdena Eu vou fazendo os vestir no caderno e no final do trimestre, bimestre, normalmente eu dou 10 pontos na média Pra quem tem todos Ana Eu sou muito fã da série e eu tô adorando Eu, pelo que eu me lembro, você já passou aqui, né? Como assim finalizar? Pode me contar mais sobre esse circuito Ah, bom Que eu lembro de ter te mostrado o meu chapéu seletor, se eu não me engano Eu tô jogando tudo em live, eu só jogo em live Eu tenho vontade de jogar, mas eu só vou jogar em live E foram criados há muito tempo por antigos alunos Desde que o Black cancelou o quadribol Eu sabia, eu vi a foto ali, eu falei Eu conheço essa pessoa Tipo, ele falou que tava Obrigando ele a aumentar os vícios Que eu tava com um tom de raiva Bah, cara, se você pegou o professor num dia ruim, mano Aí é foda Eu tento evitar, cara, é isso Mas hoje eu descontei um pouquinho nos alunos, cara Eu tava tentando passar um conteúdo e eles Não, não colaborava Errou Eita porra Acho que eu tenho que... Ah, errei Não, não Ela vai me passar Para com isso Eu vou perder Calma aí, galera Agora eu vou no pau Até que é divertido Amor, você nem sabe o que tá fazendo Uou Uou, uou, uou Isso é boneco? Eu achei que era a Mr. Sonserina Uou Ainda eu consegui Ai, ai, calma Calma Eu preciso descer Sucesso Excelente Excelente No Pega Pega a bola Eita porra Vou ter que me acostumar com isso Porra, eu tenho os pontos perdidos Sabia que eu não tinha pegado Eu fui Não eu vou correr de novo rapaz eu pareço um piloto de fuga você já vira aquele vídeo do piloto de fuga é da bis cara procura no YouTube depois vocês vão ver igualzinho quando você quiser que a mulher sai e fala eu sou um piloto de fuga de repente ela bate a bis saindo né na hora até que é divertido ah velho eu tô me perdendo nos botão cara aqui ó ó não e é para o desgrama eu estou trocando cara agora vamos imagina o jogo de quadribol comigo que perigo e podia ser o apanhador sem dúvida nenhuma oi mulher é nós o pai é bravo galera é isso ai não ai não calma calma se eu errar eu perco não tem que voltar então consegui vai vai e aí galera eu já olho aí que o negócio tá foda pera aí galera e aí galera eu não consigo filho tá difícil cara não cara Ah não Ah vai tomar no cu vou também no pau que fogo Vou de novo, vou concentrado, vou ter que ganhar. Obrigado, Juan, obrigado pelas rosas, cara. Cara, assista Piloto de Fuga no YouTube. Vou tentar de novo, porque é a última vez, galera. Juro para vocês. E agora eu vou aqui, olha. Cara, o meu problema está... Vou controlar a altura disso aqui. Para de correr, desgramada. Sucesso! Jesus, Jesus, Maria José! Eu, literalmente, não sou um bom jogador de quadribol. Desce! Ah, velho! Vai, vai! Consegui! Não é isso? Ah, não, sobe! Isso! Estou concentrado, galera. Foi mal aí, se alguém está falando comigo. Vai dar, vai dar, vai dar. Até que é divertido. 2 e 6, sei lá. Vamos ver. Ah, não é fácil dirigir, não, hein? Isso não... Você deve ter trapaceado. Ah, cala a boca, ô Sonserinha. Você venceu. Não pense que acabou. Não dá para determinar a habilidade em uma prova só. Minha vitória teve um impacto. Você não é tão ruim assim. Mas ainda precisa provar o seu valor, se quiser ganhar o meu respeito. Sonserinha, eu trato assim, ó. Eu não quero respeito de alguém como você, que só sabe insultar as pessoas. Vocês precisam deixar de ser tão sensíveis. Enfim, eu estou indo para o próximo circuito. Fica perto de Irondale e é bem mais desafiador. Você pode refazer esse circuito para treinar. Basta olhar no pódio, onde está a classificação. Você pode conferir seu tempo e começar a corrida. Na próxima, eu vou saber se sua vitória foi mais do que sorte. Enquanto faz um favor para o Alby Wicks. Falou, boca de caçapa. Nossa, os caras fizeram em 1 em 38. Você está louco? Acho que o Sr. Wicks vai gostar de saber como me sair. Leve você. Ué. Alby 3. Hum. E aí, galera. Vocês viram o que é? Talento? Está sentadona na vassoura. Ah, depois eu vou ter que explorar uma hora. O Lago Negro. Segura andar em cima, sim, cara. Sou muito fã disso daqui, para eu não fazer isso. Olha o Hogsmith ali, cara. Vou meter um 2.0 aqui. E aí. Pronto. Já aprendi, galera. Já aprendi, galera. Vamos ali, falar para o cara. Ah, você voltou. Espero que traga notícias. Sr. Wicks, consegui estabelecer um recorde com a minha vassoura. Incrível. A Srta. Rays deve ter se espantado. Então, o que achou da vassoura? Ela estava um pouco avoroçada e queria pegar velocidade, mas voou bem. Digamos que ela desviava um pouco para a esquerda em algumas curvas. E ouvi um barulho estranho quando mergulhei. Ah, obrigado. Era o que eu precisava saber. Ficou puxando, né? Vou trabalhar nisso agora mesmo. Até os críticos vão ter que admitir que meu trabalho sempre teve potencial. É, isso aí. Por que alguém duvidaria da sua capacidade de melhorar vassouras? Ah, você se surpreenderia. O povo é cabeça dura. Acha que mexer no que está funcionando vai acabar com tudo. Essas pessoas não gostam da sensação de liberdade que vem com voos de qualidade. Tampouco dão valor a tudo que está em voo. Um amigo meu em Roma tem uma loja assim como a minha. E onde estaríamos sem as melhorias. Tudo bem, cara. Estou com um ótimo pressentimento sobre essa melhoria. Garanto que vai gostar. Te aviso em breve. Beleza. Como resolver o problema da altitude em relação à velocidade. Se você falou, cara, eu acredito em você. Eu tenho que concluir. Meu Deus, pesado. O que é pra cortar os cabelos? O que é, sei lá, o que é. Mas eu não tenho nada mais pra fazer aqui agora. O que é que eu tenho aqui? Recompensa com clemência. Feitiçaria de conjuração. Vamos ali. Já estou aqui. Eu vou fazer uma secundáriazinha. Aqui. Os três vassouras. Vamos tomar uma breja. E aí, gato? Desculpe. Desculpe. Estava dizendo alguma coisa? Ah, olá. Estava falando sozinha. Sou a Clementina Willardzi. Muito prazer. Eu estava admirando as lindas borboletas perto da floresta. Sempre que me aproximo, elas voam lá pra dentro. Quando eu estudava em Hogwarts, entrar na floresta era expressamente proibido. Nos contavam histórias terríveis sobre ela e, desde então, morro de medo de chegar perto. Vocês estão assistindo? Pode parecer bobo. Muito obrigado. Eu tenho muita curiosidade em saber pra onde as borboletas vão na floresta. Tem uma galera que assiste e fica quietinha, né? É normal. Você quer que eu siga as borboletas? Se todo mundo comentar no chat, fica uma loucura. Se você não se importar. Eu nem vi o que ela falou, mas vou conversar. Se eu tiver tempo, vejo aonde elas me levam. Ai, que gentileza. Os estudantes de hoje são muito mais corajosos do que eu era no meu tempo. Estou sempre por aqui. Espero te ver de novo. Lá você vai. Eu sou uma bruxona, né? Não se esqueça de que as borboletas sempre costumam aparecer nas bordas da floresta proibida. Boa sorte. Eu queria tomar uma cervejinha manteigada. E qual que é a tua? Fala, Nengue. Fala abaixo, Nengue. Fala abaixo, Nengue. Eita, Ruan. O que você mandou aí? Uma xícara de café? O que é que troço é esse? Você nem... Bracelete de equipe. Valeu, obrigado. Vale a pena baixar esse jogo? Estou com muita preguiça. Cara, se você vai baixar pirata, sem dúvida nenhuma. O jogo é muito bom. Quer dizer, é bom se você gosta de bruxaria e o universo do Harry Potter. Mas ele é muito bom, tá? Mamãe, ajuda ele, quer montar o negócio, tá me puxando? Ele é no chão, mãe. Me ajuda. Olha a felicidade dele. Nossa, eu tinha esquecido disso, ó. Que eu peguei, ó. Nossa, eu sou um bruxão, hein? É, Tab 3. Tab 3, né, cara? Vou pegar a minha vassoura aqui, né, galera? Só aqui, ó. Aqui, ó. Velocidade 3. Uau! Agora eu tiro, ó. Já estou conseguindo controlar a minha vassoura, ó. Olha que massa, minha lanterna, ó. Noturna. Aí estão elas. Então era verdade mesmo. Vamos seguir as braboletas. Ai, já cheguei até aqui. Preciso dar uma resposta à senhorita Willard se sobre as borboletas. Será que tem bandido ali, né? Calma, calma, calma. Não é igual aquele outro. Eu tenho que seguir as borboletas, né, galera? Já peguei aqui um caramujo. Aonde vocês vão me levar, barboleta? Olha o viadão, passou ali. É servo, eu acho, né? Não é viadão. Eita! Eita! A moto está perdendo o controle. Ah! O que achamos aqui? Ora, ora. Olha só o que temos aqui. Coleção atualizada. Valeu, barboletas. Agora eu vou voltar para a minha casa. Nossa, que sinistro, hein? Reveio. Olha aqui, cara. Que da hora. Várias paradas. Já vou descer aqui, hein? Ora, que surpresa agradável. Eu não sei se eu tenho uma alva doce para usar. Tenho. Agora vamos tentar descobrir... Qual é que é o enigma. Boa. Acho que não é nenhuma das... Tem uma, duas, três. Estou achando que... Taquei um. Um repolho. Sem querer. Cara. Acho que não é nenhuma das magias que eu tenho. Qual outra magia que eu tenho aqui? Lumos, talvez? Hum, não acontece nada com Lumos. Reparo. Também reparo não. E se eu ficar invisível. Opa, tem umas barboletinhas verdes aqui, hein? Não, aperteu errado. Lumos. Ah, aí, ó. As da barboleta. Ae, vocês não confiaram em mim, né? Acharam que eu não ia desvendar os enigmas. Mas... Vem aqui, borboletinhas. Vem aqui, borboletinhas. Que firmeza, cara. O pai é brabo, cara. Tá, onde que tem mais barboletas? Lá. Um grilo, filho. Opa, apertei o errado de novo, galera. Aí, mais barboleta verde. Que falta aqui. Essas provas de Merlin não vão me abalar. Consegui. E aí, seu sabugueiro. Da hora, da hora. Agora é Tab 3. Tab 3, né? Aí, opa. Karma aí. Quieta. Calma, vassoura. É malva isso daqui? Emerobius. Vou catar. Nunca se sabe, né? Quando precisaremos. Aqui tinha um bagulhinho vermelho que eu nunca vi, viu? O que é isso aí? Ovo de dragão? Meu Deus. Ovo de cinzal. O que é isso aí? O que é isso aí? Como vocês podem ver, eu sou um luteador profissional, né? É para lutear ele ali? Vá, não posso entrar a vassoura aqui. Vá, não posso entrar a vassoura aqui. Calma. Vou dar a volta. Eu quero ir na ponte aqui, seus mal amados. Pronto. Será que é a regra de Hogsmith? Não andarás de vassoura em Hogsmith. Será que eu vou ganhar uma cerveja? Não sei como te agradecer por ajudar a salvar... Ah, diz para mim que você desvendou o Ministério da Forboleta. Ajudar a salvar o quê? Ah, o do areio. E então, alguma novidade você as encontrou? Eu vou falar a verdade. Elas me levaram até a floresta e revelaram um tesouro. Ah, que adorável! Que bom que recebeu uma recompensa pelo esposo. Ah, talvez um dia eu criei coragem para entrar na floresta. Por enquanto, me alegra saber que é algo tão fantástico para ver lá. Se eu tiver coragem. Um dia, moça. Coleção. Aí, falta mais uma secundária para eu fechar o negócio. Ei, você pode me dar uma breja? Oh! Vamos ver se tem alguma missão secundária aqui. Eu já completo. Tem mais uma. O que é ela? Eu ganho aparência e ouro. Poções em Hogsmith. Me manda uma coruja a respeito de uma entrega. É melhor eu falar com ele se eu estiver atrás de um trabalho simples. Ah, não estou afim não. Vamos para a Hogwarts. Eu tenho aula aqui. E se ela precisa. Eu vou primeiro para esta aula. Vamos lá, galera. Eu sou um ótimo estudante. O que é que eu tenho que ir? Nossa, está cheio de... Isso aqui é a noite, né? Está a noite. Vou ter que dormir igual. Como é que eu vou para a aula à noite? Que eu saiba que os alunos não podem andar, hein? É, ali embaixo, não é? Porra. Tem que esperar. O aluno que dorme. Por aqui. Olha o Sebastião. O que é que está revirando os olhos, Sonserino? E aí, Pedro? Pedro Cadela. Tudo certo, meu querido. Boa noite. Obrigado por curtir a live. Dá várias curtidas, sim, para ajudar, cara. Você assumiu a culpa por mim. E isso foi muito nobre. Encontrou o que estava buscando? Sim, mas tinha alguma coisa errada. Tudo certo, cara. Acho melhor a gente não conversar aqui. Meio triste. Entendi. Porque eu vendi uns itens de Mu Online aí que valiam uns R$1.700 por milão. Mas faz parte. Eu precisava de dinheiro e tive que vender, cara. Tem uma passagem secreta aqui. Está bem escondida. Levei anos para juntar aqueles itens, mas preciso pagar algumas coisas aí. Mais uma passagem secreta. Boa aí, ó. Pô, eu tenho que tirar esse chapéu, cara. Chapéu feio. E seguir gorro aí também. Mais uma passagem secreta. Como você descobriu esse lugar? Foi meu amigo homem. Calma aí, calma aí. Que eu vou tirar esse chapéu feio aqui. F, né? Para mudar a aparência. Até esse capacete aqui é melhor. Uma cartola, assim. Se fosse de uma cor diferente esse chapéu aqui, eu acharia legal. Mas esse verde aqui, eu não gostei muito. Isso. Ah, é da roupa que eu estou. Vou deixar sem nada. Mas derrubou? Você deu um tapa? Não pode, cara, tem que tratar com carinho. Vai dando tapa assim? Não, não dá certo, hein, cara. A luva preta ficou boa. Acho que aí tá bom. Eu dei um tapa também antes de abrir a live. Olha aqui, Sebastião, o que o pai aprendeu. Segura. Ah, aqui não dá pra fazer aqui dentro. Ele não confia em ninguém, mas confiou em mim desde o dia em que nos conhecemos. Não quero perder isso. Nós vinhamos aqui quase todo dia. Nunca fomos pegos. Que bom, Sebastião. Acho que já viu o hominis na aula de poções. Ou foi em herbologia. Notei que ele usa varinha pra andar pelo castelo. É verdade, mas não sei como. O hominis nasceu cego e nenhum feitiço reverteu isso. Parece até que a varinha dele tem vida própria. Mas não me surpreende. Ah, tá, pode crer. Ele é um bruxo cego. Como o Olivar as diz, a varinha escolhe um bruxo. Eu não conhecia um bruxo cego até hoje. Não, alguém da família dele já conhecia. Os gaunt são cheios de segredos. Nunca vi ninguém falar dela. Muito menos vi outra pessoa aqui. Não conte pra ninguém. Especialmente pro hominis. Ele não morre de amores pela família, que é cheia de segredos, mas considera o lugar especial. Pode deixar. Mas qual é o problema entre o hominis e a família dele? A família do pai dele é descendente direta de Salazar Slytherin, um dos quatro fundadores de Hogwarts. A maioria deles é obcecada por status de sangue. O hominis não o suporta. Ele mesmo pode te dizer isso. Enfim, a galeria subterrânea é o lugar perfeito pra sair da vista de gente intrometida. E ainda dá pra praticar alguns feitiços proibidos. É sério? Quais? Como a maldição de explosão. Os professores dizem que ela não deve ser ensinada na escola. Uma boa educação de feitiços precisa incluir todos eles. Olha aí, olha. Eu já quero aprender tudo. Podia me ensinar. Vada que dá, brah! Só é perigoso em mãos destrinadas. E esse aí aqui, ó. Feitiços como esse devem ser bem ensinados. Não banidos. A Valdemort. Pra falar a verdade, prefiro as formas mais impecunosas de magia. Isso é antes do Dumbledore. E você devia aprender. Antes do... Agora eu não sei. Isso daqui é antes do Dumbledore também, né? Imite o movimento da minha varinha. É, antes do Dumbledore, antes do Voldemort, antes do Harry e tudo. É crime colocar o Zelda e não esse pra competir no GOT? Cara, não sei. Sabe por quê, cara? O Zelda é um clássico, né, mano? Uou, vira pra cá. Benedito. O que que eu vou te falar, cara? Eu não joguei o Zelda. O problema do Zelda é que é um... É melhor manter a galeria subterrânea intacta. É um clássico, né, cara? Vamos ver aqui esse... Explose. Os dois feitiços são bons. Mas vai acabar percebendo que o confringo chega mais longe do que feitiços como incêndio. Ah, tá. Vamos ver. Confringo. Bom trabalho. O que achou? Um pouco quente. É isso. Ah, mas eu achei da hora, achei da hora. Muito bem. Opa, já vou meter fogo na sala. Uou, foi mal, Sebastião. Devo dizer que me diverti. Na primeira vez que Omnis e eu treinamos com o clima, nós estamos com as sobrancelhas. Agora o Ragnarok não cheguei a jogar ainda, cara. Eu jurei que jamais esqueceríamos disso. Até hoje tem alguma coisa viciante nesse feitiço. Eu adorei esse feitiço, mano. Essa é só uma das várias opções. Eu treino feitiços parecidos aqui faz tempo. Cara, eu também não concordo. Mas eu não contei pra N e pro Omnis sobre todos. E merecia o jogo do ano em 2018, mas fazer o que, né, cara? Cara, eu vou te falar, hein, Benedito. Eu concordo com você plenamente, cara. Esse ano, cara, muito jogo foda. Muito jogo foda mesmo, né? O Elder Ring é desse ano ou é do ano passado? É do ano passado. Já ganhou. Ganhou no ano passado, né? Aham. Isso aí. É só me avisar que eu vou com você. Elder Ring, cara. Eu tava vendo agora uns jogos, uns vídeos das armas. Puta, me deu uma vontade de jogar, cara. Mas eu vou acabar esse jogo primeiro. E, cara, esse ano saiu muito jogo bom, né? Isso que é foda. O que você não podia falar no corredor naquela hora? O que você vai colocar, cara? Nem sei por onde começar. Foi o ano dos jogos. Você disse que alguma coisa faltava no que encontrou na biblioteca. Isso que é... Cara, Pedro, eu vi um trailer do GTA 6 que vazou. E a Leandrinha tava andando aqui, ó, de cadeirinha de roda, falando... Aralion, sai da frente. Eu dei muita risada. Faltavam algumas páginas no livro que eu achei na sessão reservada. É basicamente isso. Que pena. Não achei que fosse me decepcionar com uma resposta tão vaga. Já que Hulk Wood e Red Rock querem te achar, seria bom você treinar mais a maldição de explosão. Godoy, boa noite. Então, cara, eu... Como eu tô zerando em live, a gente tá jogando junto e eu falei que ia ficar a casa que desce. E daí a gente, o chapéu seletor, jogou na Corvinal. Aí ficou na Corvinal. Né? Como um nerdola. Mas, é... Também não sei minha casa sincera, porque eu nunca fiz no Pottermore, cara. A minha esposa é... É Corvinal, então... Ela fica meio nervosa se eu falar que é casa de nerdola. Porra, o cara me pegou. E... Herbologia? Reconheço essa voz. Eu ouvi você falando com o Garrett Weasley na aula de poções. Você acabou de chegar ao quinto ano. Você estava na galeria subterrânea? Como conseguiu entrar lá? Era chamado de galeria subterrânea? Ah, bom, eu estava explorando e, de repente, eu me vi numa passagem bem estranha. Não minta pra mim. Ninguém simplesmente encontra esse lugar. O Sebastian contou, não foi? Se você abrir a boca e contar pra alguém sobre esse lugar, nem seu querido Professor Figg vai poder ajudar. Meu pai é amigo do diretor. Eu não tenho medo de usar essa conexão, se for preciso. Vou aceitar a ameaça dele, né? E o Sebastian é um bom amigo. É verdade, foi uma homenagem pra ela, Godoy. É isso aí, mano. Não preciso que você me conte sobre meu amigo mais antigo. Muito obrigado. Ô, ministro, eu só disse... Eu sei o que quis dizer. Obrigadão por passar aí, cara. É nóis. Se você não me encrenca demais sozinho. Não precisa da sua ajuda. O Sebastian vai levar uma bronca das boas por isso. Então, desvia desse aqui, ó, na tua cara. Olha lá, vai ele entrar, ó. Foi isso. Ah, moleque. Essa mulher é muito chata, cara. Eu vou acabar com esse... Você está bem? Não sabe quem eu sou? Zenobia Nook. A garota que todo mundo odeia, sem motivo. Também. Eu passei na tua frente, você falando... Ai, como eu precisava de uma aluna nova. Todos te odeiam? Por quê? Porque Hogwarts está cheia de valentões e estraga prazeres. Leandro Pruitt é um deles. Aquele sem vergonha e sem talento. Nossa, que menininha revoltada. Por isso eu trouxe a minha coleção pra sala comunal. Minha coleção de bexigas. Esperava que alguém quisesse jogar comigo. Você já ouviu falar de bexigas? É um jogo ótimo. Parecido com bolinhas de gude. Mas se perder, espirra um fluido fedorento em você. Bexigas? Eu achei interessante perder e nem um fedor na tua cara. É o que eu estava tentando explicar pros outros. As pessoas podem ser malvadas às vezes. Só porque ficam encharcadas com gosma de bexiga. Não tenho culpa se perdem. E Melda é uma das piores perdedoras. Everett e Astoria são péssimos também. E agora esses perdedores tomaram minhas bexigas e esconderam lugares bem altos pela escola. Agora, ele fez por 400 pilas. Ótimo. Que exagero da partir dessas pessoas. Você aproveitou, não aproveitou? Enfim, não sei como vou conseguir recuperá-la sozinha. Ainda não conheço os feitiços necessários. Mas talvez... Você já acabou o curso. Alguém é altruísta e com talento e que acabou de chegar no quinto ano possa me ajudar. Talvez não tá saindo muito. Também ele faz promoção por isso, né? Vou ver o que posso fazer. Agradeço a ajuda. Se encontrar todas as minhas bexigas, volte e fale comigo de novo. Logo, logo eu vou voltar a jogar toca da serpente e cinco bolinhas sozinha. É, menina. Eu falei com você só pra parar de passar aqui. E você não ficar... Me enchendo o saco. Passava ali toda hora. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola. Ali, uma bexiga. Essa é uma das bexigas da Zenobia. Não entendo o motivo de tanto alvoroço. Calma, já já uma vai estourar na nossa cara e a gente vai ver. Revela. Alguma cor brilhou. Ah, ah, tudo bem. Você tá de pijama. Eu vou indo, então. Eu tô de pijama? Eu estou com uma roupa super estilosa. Oi, Lelys. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, querida. Vocês são pessoas noturnas, né? Daqui a pouco aparece o Baila aí. Olha, o cara mandou eu ficar quieto. A mamãe o quê? Oh, louca, mãe. Tem alguma coisa que tá instalando aqui, né? Foi mal, Mia. Se atropelei sem querer. Ah, não sabia dessa fala do pijama. Também, olha. Eu não sei nada, então eu não posso falar nada. Eu acabei de pegar a quest dos... Das bexigas. Então, os lobisomens se uniram aos duendes da rebelião. Duendes, lobisomens, o que vem depois? Ah, pirraça, seu safado. E no final, o ministro da magia era Alberto Butti. É muito legal ver o pirraça, né? Porque nos filmes ele é completamente escondido, né? E... Aí nos livros ele é mó importante. Meu Deus, eu tô indo pra onde? Pra fazer essa aula aqui? Na casa do professor? Já, já vamos fazer ela, Aless. Num lugar longe de olhos curiosos. Ah, a sala precisa. Uau! O armário sumidor já deveria estar aí. Perdão, o diretor me parou e eu... Pelas barbas de Merlin? Vejo que não perdeu tempo. Muito bem. Será que não? Vamos? Ele é bem velho, bem antes do Almodóra, do povo. Vamos dar uma olhada. Que lugar é esse? É a sala precisa. Só aparece para quem realmente precisa dela. Normalmente, um aluno pode acabar se deparando com a sala por assim que... Revele-te. Mas isso é raro. Minha intenção era apenas sugerir como encontrá-la, passando por aquela parte da parede, enquanto se concentra no que precisa. Mas você conseguiu revelar a sala por conta própria? Já que estou aqui, melhor aproveitarmos a ocasião. Bom, onde está o Dick? Deve ter ido na frente e nem percebemos. Dick, professora. O elfo doméstico com quem eu conversava no seu primeiro dia de aula. Achei que ele poderia te ajudar a usar a sala quando encontrasse. Não vou passar por cima dessa bagunça nem morta. Essa é a oportunidade perfeita para lhe ensinar Evanesco, o feitiço de desaparecimento. Você pode lançar Evanesco para fazer certos objetos desaparecerem, como cadeiras e outras coisas da sala. Sugiro que pratiquem os movimentos da varinha antes de tirar as cadeiras do caminho. Tá. Se eu faço Evanesco, aonde que vai parar o objeto? Não foi onde o Harry e o Maffoy lutaram? Sim, foi aqui mesmo. Foi aqui mesmo que os dois queridos lutaram. Na verdade, aqui... Não é bem ele, né? Que luta. Excelente. Para onde que vai parar essas cadeiras? Note que agora você possui uma pedra da lua. Discutiremos suas aplicações depois. Vamos em frente. Eu não falei? Alá, basta? O One Piece está onde? Minha bolsa velha. Vai lá do grupo O. Falou, professor. Gastei todo o dinheiro na zona e estou triste. Porra, cara. Aí não tem como eu te ajudar. Está com o saco leve e triste. Combinação normal de qualquer homem adulto. Valeu pelo Chorus and Jason. Hurt me? Sim, ele, Hermione e o Rony junto com o Malfoy. Sim, é bem isso. Bem isso mesmo. Já começou a risadinha de malandro. Aí, Lelys, eu não falei para você que o homem é noturno? A Lelys entrou e eu falei daqui a pouco aparece o Barla aí. Não deu outra. Explore a sala. Ah, tem gente querendo descansar. Ah, tem gente querendo descansar. Eles estão querendo é que eu limpe essa sala aqui. Bailar do grupo O falou estava vendo o seu vídeo sobre o racismo estrutural. Nossa senhora, hein? Eu comentei aquele vídeo, cara, porque eu fiquei literalmente indignado, cara, com isso. Vocês não têm noção, cara. Pode parecer até besteira para vocês, mas para um professor de história é algo sério. Tá, onde que eu tenho que levar isso aí? Pera aí que eu... É triste, cara, ver como está estruturado isso daí. Ah, o pai é bravo, ó. Subir aqui, subir aqui, ó. Catar isso aqui, ó. Luvinha. Jorio, sim, cara. Sou professor de história, mano. Sou professor de história. Ah, nove anos. Não baseado, não, cara. Não curto. Nada contra, tá? Mas eu... Eu só não sou muito chegado mesmo. O que é que é o videogame? O que é o videogame? Vai lá, obrigado. Eita, ó o esqueleto nervoso. Ah, agora vai ficar flutuando isso daí. Ó, aqui, ó. Referência aos... Aos tiozinhos lá, os... Comissais da morte. Só que isso daqui, galera. Não sei se vocês estão ligados que isso aqui é uma dama de ferro, tá? É um Iron Maiden. Da banda, tá? A galera entrava aqui, se fechava isso daqui, esses espinhos iam penetrando devagar nas pessoas pra matar elas. Aula de história grátis pra vocês. Sim. Olha esse capiroto aqui. Vai lá do meu pó para não pedir uma coisa pela internet e veio faltando parte. Cara, eu gosto muito de história do Brasil. Gosto muito das... Antes da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Fria. Essas coisas explicam muito porque que... Que nós estamos como estamos no mundo, sabe? E a galera não aproveita isso, não. Pô, é pra explorar mais isso daqui ainda. Espere... Esperei você aqui um tempão. Acho que sua atividade tinha mais... Hã? Acho que sua atividade tinha mais centímetros do que eu imaginava. Avise-me quando quiser tentar me encontrar de novo. Atenciosamente T. Eu levei por trás quando eu li mais centímetros. Cara, eu defendo qualquer sistema que seja justo, velho. Não tenho... preferência. Eu acho que eu seria mais... Se for classificar um social-democrata, cara. Alguém que visa uma democracia mais pro lado do... do social, assim. Mas aí vai de cada um, né, cara? Espero que isso não seja muito instável. Ah, ali tem que tomar cuidado. Parece que tem alguém falando. Ah, é essa estátua. Eita, 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 eita. Deixa eu te ajudar. E não deu pra eu reparar. Ah, que pena. Reveio. Eu tive duas histórias no ensino médio. História geral e história do Brasil. Na escola, a sua divide a matéria também? Não. Só na faculdade. Aqui, na grade curricular do Paraná, nós estudamos tudo meio que junto, assim. Então, a gente estuda, por exemplo, Getúlio Vargas, daí vamos pra começo da... final da Primeira Guerra Mundial e início da Segunda, pra gente entender o período político que está se passando no mundo e por que que Vargas fazia determinadas coisas, quem que ele apoiava, pra gente tentar organizar a casinha, sabe? Mas não é dividido a história do Brasil e a história geral, porque no final das contas uma coisa liga a outra, sabe? Determinadas atitudes geram determinadas ações. Isso no planeta. Né? Não é só aqui. Olha a tesourinha aqui, Aparou a árvore. Bonitinho. Baila. O mundo a sua volta, cara, até mesmo a casa noturna que você se encontrava, tudo é história, cara, tudo. Que ofensa a sala achar que precisa de um banho, lugarzinho ousado. Essa foi legal. Meu Deus, se eu for explorar tudo isso daqui, eu vou ficar até amanhã. Nossa, que lindo. Eu ando. Fica tranquila. Toca pra nós. Toca uma pra nós. Eu não sei o que é pra eu achar aqui. O que foi isso? Era um pomo de ouro? Talvez deva convocar seus instintos e se destruir. Eita porra. Eu puxei aquilo ali completamente sem querer. Olha as plantas comestivas. Bah, se você... Conheço, conheço a história de Alabasta, sim. Já assisti o One Piece. Não sou um leigo no assunto. Porra, cara, eu chamaria, mas essa hora ele deve estar dormindo, porque ele é um piá novo, né, cara? E amanhã ele deve ser forçado a ir para o colégio. Cara, pra onde que vai isso aqui? Tem que ter alguma coisa. Aí, agora eu coloquei uma música. É, cara, é só pra eu tirar dali mesmo? Vai lá do grupo, ó. Falou, já fui ver o seu país? Fui, cara. E fui, inclusive, com o dinheiro que você mandou, quarta-feira. Fui contadinho, cara. Contadinho, mano. Cara, eu tô escutando o pomo de ouro, eu só não consigo achar ele. Levioso! Será que eu tenho que chamá-lo lá pra cá? Droga! Desce, meu querido! Eu não sei se é ali. Pô, dá pra eu passar aqui tranquilo, né, nesse buraco aqui. Sei que é esse drama todo. Eu vou ter que subir aqui, então. Ou ali mesmo. Vamos ver. Eita! Vamos ver se eu consigo bugar o jogo. Droga! Não consigo bugar o jogo! Droga! Parece que não dá pra passar aqui, né? Tem que puxar isso aqui. Vem, um pouquinho mais pra cá. Ah, ae! Ah, é! Por quê? Não veio mais que isso. Eu acho que é aqui, ó. Não é? Jurei que era isso. Então, é ali em cima mesmo? Ou será que eu tenho que passar pra cá? Porra, mas ali tem alguma coisa, cara, ó. Tem uns baúzão, tem que ter como passar. Não faz sentido. Não, não faz sentido. Ó, porque o outro sobe lá dentro também. Vai lá do grupo, ó. Falou, acho que você acessa aí por outro lado. E essa caixa de dentro é uma saída daí. É, provavelmente sim. Porra! Vem pra cá, ó. O que é isso, filho? Um dinossauro? Você tá louco, rapaz? É o perigo do dinossauro? Ó, porque aqui, aqui eu consegui subir. E aí, Resident Evil 4? Tudo certo? Eu tô jogando Devil May Cry 5. Ótimo, cara. Baita jogão. Ah, para, olha. Desiste, desiste, galera. Não tô com o saco pra isso, não. Pode ter ali o Pelé do Zip. Meu Deus, amor. Nossa, mãe. Bateu com tudo que a Mestre chegou a mexer. Olha se não cortou. Ursal. Tomara que o Elfo Domestico consiga nos encontrar aqui. Ursal é foda, hein? Vai lá do Grupo O. Falou eu que comprei uma tampa pro meu Play 5 e chegou uma capa de silicone. Puta merda, hein, cara? Achei o Gnomicho. O meu Elfito Doméstico parceiro. Ei, cuidado! Hã? Oh, aí está você. Espere bem aí. Dick vai até você. Que bonitinho esse Elfo Doméstico. Olá. Ah, Dick. Estávamos procurando você. Ah, perdão, professora Weasley. Dick estava conferindo o que apareceu na sala desde que Dick esteve aqui pela última vez. Essa é a pessoa? Exatamente. Dick está honrado em conhecer você. Dick é meu amigo desde quando eu estava no segundo. Eu nem o Play 5 tenho, né, cara? Eu tenho o P4. Play 5 vai demorar pra eu comprar. O negócio está foda. Hoje eu tive que vender uns itens do Moon Online. Eu jogo há anos pra arrecadar uma grana. Mas deu certo. Não é possível localizá-la, por isso não aparece nos mapas. Muitos a encontram por engano. Dick já viu estudantes que precisavam de mais frascos para poções encontrarem uma sala cheia deles. Esse episódio é muito bom. Parece que você a conheceu na forma da sala de objetos escondidos. Eu estava pensando em um lugar longe de lugares curiosos. Perfeito. Lely. Isso explica tudo. Eu falo Lely. O que eu preciso é de um lugar onde eu possa colocar as tarefas escolares em dia sem distração. Então é exatamente isso que a sala irá oferecer. Primeiro que eu não tenho dinheiro pra comprar o Play 5. Agora. E provavelmente vai sair outras versões igual foi o Play 4. Meu é o Play 4 Pro. E ele foi uma das últimas. Se eu não me engano a última versão do Play 4. vai lá do grupo falou comprei o meu logo no cartão do meu supervisor KKLK. Não. O cara pega o cartão do supervisor escondido. Eita porra. O que está acontecendo? Você conseguiu uma bela tela pra trabalhar? Não. Shhh. 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 Estou curiosa para ver o que vai fazer com o espaço. Parece que a sala providenciou uma mesa de descrição Você comprou no lançamento então né cara? Ela pode identificar roupas em comum. Tá parecendo eu pagando meu financiamento? É sempre que vou conhecer os efeitos das coisas que vestimos. Você desbloqueou a mesa de descrição use-a para revelar as propriedades mágicas de qualquer equipamento. Aí ó aqui eu revelo os itens que eu acho e não está identificado né? Onde que eu tinha? Esse aqui né? uma merda mas ô louco e pagou caro assim cara? 5 de 900 vai dar quase quase 5 mil cara eu moro pertinho do Paraguai moro 200 e poucos quilômetros do Paraguai se você der 3 mil eu trago um play 5 para você zero bala lacradinho no Paraguai é muito mais barato imagino que a mesa imagino que a mesa de descrição vai ser muito útil vai sim espero que faça bom proveito dela agora vou te ensinar um pouco mais sobre conjuração a sala nem sempre vai providenciar tudo o que você precisa conjuração? sim a magia de criar ou conjurar objetos vou lhe ensinar criar ou conjurar objetos bailar do grupó falou meu foi lacrado também a loja é confiável só metem a faca sem dó ah não eu tenho certeza que o teu é original eu não estou falando isso não ao conjurar objetos eu só comentei pelo seguinte como vendou Paraguai a galera tem aquela ideia nossa é falsificado é não sei o que mano é a mesma coisa a mesma peça só que com menos imposto só isso cara o meu antigo PC não o meu antepenúltimo PC foi todo montado com peça do Paraguai cara ele durou 7 anos nunca queimou nunca deu problema foi abandonado porque as peças ficam velhas só isso só isso ah então é pra isso que sobra aquela pois se parecem com as que você usou para estudar plantas mágicas e preparar poções durante as aulas feitiço de conjuração olha o elfo lavando tadinho tadinho cadê o feitiço de conjuração vou colocar aqui no lugar do lumos repara olha aqui não não eu perguntei pra ele onde está o marrom aquele que ele ganhou de presente da tia hiena aham ele falou de presente de tia hiena vai lá vai lá do grupo ó falou professor fala da guerra dos farrapos putz a guerra dos farrapos é complicado hein você quer não que ela seja complicado tá eu digo pra eu explicar agora cara meu deus é difícil demais é muita coisa é muita coisa mas resumindo né a guerra dos farrapos ela começa por causa do shark que o rio grande do sul vendia né e o brasil tava ferrando com o rio grande do sul e no final das contas é calma aí deixa eu ler aqui o que que tá acontecendo você tem um limite de tipo você não atingiu o limite eu entendi a mesa de poção pra fazer isso pronto ah ela quer uma mesa de plantio né eu fiz uma mesa de poção que beleza isso que dá tentar fazer cinco coisas ao mesmo ao mesmo tempo mesa de plantio científico é só uma mesa de plantio ela falou não falou qual né gira assim pronto pode usá-la pode usá-la que precisar cultivar plantas ou preparar poções supondo é claro que você tenha coletado sementes ou ingredientes necessários em rodo sou bravo né de que estará aqui para responder as suas perguntas não subestime o conhecimento dele as cruzadas são expedições militares cristãs para conquistar Jerusalém só que na verdade as cruzadas tem várias coisas por trás tá ela não é simplesmente guerra de religiões a cruzada tem o objetivo de eliminar Gabriel vai quebrar isso aqui filho ele puxou o cabo do fone de ouvido vai estragar isso é caro tá vai para é que eu estava falando das cruzadas as cruzadas ela tem vários objetivos tá enriquecimento de pessoas da elite conquistando terra e novas rotas de comércio ela tem o objetivo de eliminar problemas na sociedade da Europa como bandidos criminosos que tinham excesso e mandar eles para cruzadas como se fosse a última salvação então tem muita coisa mas resumindo elas são expedições militares que vão é rumo a Jerusalém né para tomar a cidade santa resumindo é isso vou falar com o di que caso de alguma coisa eu com sono não consigo lembrar de mais coisas sem ler alguma coisa vai lá vai lá do grupo falou professor tu sabe algo da Grécia cara aí depende Grécia atual Grécia Antiga Grécia Antiga a gente tem Atenas Esparta né Atenas o berço da democracia Esparta uma das principais cidades guerreiras né da antiguidade fazer essa poçãozinha de vital aqui porque essa poçãozinha é interessante poçãozinha Wingmouth venha me ver assim que puder voltei de uma viagem um tanto improdutiva ao mistério espero que seus esforços tenham gerado mais frutos com certeza professor Figue e esse brother aqui hora de provar sua coragem em duelo ah ele tá querendo que eu vou lá duelar dar um cacete neles mas enfim cara é basicamente isso cara a Grécia Antiga tem bastante coisa que a gente tem que analisar mas assim sem ter um horizonte para a gente estudar fica meio vago sabe a gente tem que entender como que essa sociedade vai se espalhar através do comércio marítimo e por aí vai e milhões de coisas tô com preguiça tô com preguiça tô com preguiça de explicar pra vocês me perdoe de um leviosa ele pode ser usado para levitar objetos por um tempo assim que concluir algumas tarefas necessárias vem me ver depois da aula ah prof depois eu vou aí prof olha aqui ó tá crescendo o dítamo olha aqui aqui dá pra eu fazer ó ah cara eu achei muito massa esse talento que eu pei hein galera pica das galáxias aonde que é os meus talentos é aqui tenho três pontos para gastar aqui são só no nível 16 eu vou segurar esses pontos porque no nível 16 eu posso gastar ali eu não sei se o baila quis dizer que ele não entende sobre o assunto ou não entende que eu tô tipo cansado pra ficar lembrando de tudo é porque assim mano não é maldade tá mas é que eu já dei aula mano é eu já dei aula daí o o dia inteiro cara e daí a cabeça tá cansada entendeu ela não quer pensar nessas coisas ainda mais amanhã cedo que eu tenho amanhã cedo eu tenho aula sexto sétimo oitavo e nono ano e eu vou justamente no sexto falar sobre Grécia Antiga acabar Esparta no sétimo ano eu vou finalizar sobre é fugiu a palavra bélica quando Portugal e Espanha se juntam lá e também reforçar alguma coisa sobre o quilombo oitavo ano vou explicar Regência Una Regência Trina e como acontece o golpe da maioridade Dom Pedro II nono ano que que é nono ano ah nono ano ditadura militar aí um aí dois aí três aí quatro três cinco toda manhã isso de manhã tá e a tarde tem mais é galera não é fácil não olha que lindo isso daqui vista alguma roupa por quê eu não posso andar assim agora oxe as constelações aqui que legal esse ano eu não peguei tá é eu não peguei ensino médio deixa eu pensar não nenhum ensino médio só até o nono ano que foi as turmas que tinha lá no começo do ano aí eu já já peguei e abracei não fiquei esperando vir turma de ensino médio coisa do tipo não aí quer saber pegar as aulas logo fecha aqui boa galera eu vou fazer mais essa missão e eu vou ter que encerrar porque amanhã é dia de pega dia de trabalho é dia de maldade é dia de xingar aluno eu esperava encontrar você mas tem uma galerinha bem legal os mais complicados são os sexto e sétimo que são mais encapetados o oitavo e nono você dá uma xingada eles já abaixam a bola não queria saber de nada sobre os doentes falando nisso professor muita coisa aconteceu nesse meio tempo seu amigo senhor olivaras me enviou uma coruja pedindo ajuda para achar uma herança roubada uma varinha mandou aí eu fui até o corujal como ele disse e tinha várias estátuas lá não assim estátuas no corujal sim e acabei num esconderijo secreto onde eu achei o fantasma de Richard Jackdall quem é esse tal de vai lá do grupo falou quando tu fala Grécia já vem alguém perguntar do cartão olha aí já já leio que eu estou prestando atenção na conversa sim e como Jackdall seguiu um mapa que elas continham quando encontrei as páginas encontrei o local no mapa acredite ou não é uma sala embaixo de Hogwarts por que isso não me surpreende vamos estava esperando o senhor dizer isso ah e vamos precisar levar o livro vamos e vamos levar o livro quando tu fala de Grécia já vem alguém perguntando de Kratos sempre daí eu falo da palavra democracia e explico poder do povo demo povo Kratos poder daí que vem o nome Kratos né a propósito a sala se chama Câmara do Mapa e um retrato do Perceval Reckham nos espera lá professor Reckham a gente vai dando arras como foi que esse tal Jackdoll conseguiu as páginas todas todos sexto ano me perguntam professor é professor o Kratos existiu ele era realmente o matador de deuses o tempo todo galera existe uma coisa chamada videogame e fantasia demo tá por incrível que pareça demo no grego é povo né população e Kratos é cracia né cracia poder então junta as palavras democracia poder do povo na Grécia antiga era isso em apenas professora oi Pia tá saindo a cobrona hein ah eu concordo com você hein Baila eles não estão preparados para saber disso eu tô vendo que esse velho vai cair aí vai morrer é um mapa mostra o Hogsmeade e bem aqui a floresta proibida e é claro Hogwarts é magnífico é um mapa é ele não tá aí agora você não esperava que ele ficasse aí ah ele tá falando da esposa dele ó lá chegou o barbudão olá olá professor Wreckham colocamos o livro sobre o pedestal como o senhor pediu e esse é o meu mentor o professor Figg como vai professor Figg e você criança agora entende porque deveria retornar com o livro sim também entendo porque se refere a esta sala como a câmara do mapa o fato de você ter chegado tão longe é uma prova das suas habilidades mágicas extraordinárias cujo potencial e poder você libertará caso prove ser uma pessoa digna o local de cada uma das quatro provas aparecerá no mapa no momento certo elas testarão você e lhe darão acesso a um conhecimento inestimável você deverá concluir as provas por conta própria você se lembra da memória na pinceira que viu no meu cofre em Ringgots o senhor e seu amigo Charles falaram da chave de portal e das provas para alguém que pudesse ver o rastro de magia ancestral exatamente Charles é um dos guardiões um título que demos a nós mesmos há muitos séculos em razão do conhecimento que juramos manter escondido até agora talvez então a passagem das suas ruínas para Gringotts o cofre a sessão reservada encontrar esta sala nada disso foi uma prova tudo isso foi uma parte importante da jornada mas ainda não eram as provas porém o fato de você ter chegado tão longe é um bom sinal as provas foram criadas para garantir que o poder e o conhecimento que mantivemos em segredo por tanto tempo não caiam em mãos erradas elas testarão suas habilidades as inatas e as aprendidas mas não menos importante tudo o que você presenciar enquanto conclui as provas lhe mostrará o que poderá fazer com o que compartilhamos você precisará de paciência há muito o que aprender com as provas e não será rápido receio que não tenhamos o privilégio do tempo já esperamos até agora professor Figg certamente um pouco mais de com todo respeito senhor apesar de não saber que segredo é esse sei que essa pessoa que nos acompanha viu rastros rastros de uma magia das trevas poderosas sendo usada pelos doentes encontramos um doente estranhamente poderoso utilizando essa magia enquanto saíamos do seu cofre em Gringotts já pode ser tarde demais isso é bem grave jovem você confia no professor Figg? sim então considerando suas habilidades notáveis e tudo o que você já conseguiu alcançar vamos começar o local da primeira prova está marcado no mapa abaixo de você embora o professor Figg possa ajudar a encontrar as provas elas só poderão ser concluídas por alguém com a nossa habilidade vamos investigar conheço essa torre não fica longe você já deve ter visto ela não me é estranha parece que viajo mais do que o senhor imagina como seu mentor o mínimo que posso fazer é ir na frente garantir que é seguro venha assim que puder nos vemos lá encontro o senhor na torre assim que eu puder até mais e tome cuidado não conte pra ninguém aonde está indo tudo bem concluindo a missão aí ficou bonito esse mapa ficou da hora galera pessoal eu vou ter que encerrar hoje por aqui porque amanhã cedo tem que dar aula aí não tem como escapar disso daí aí ficou muito bonito isso daqui ficou muito da hora oi ah não não mostrei outra outra live eu vou mostrar fechou galera então é isso aí vai lá do grupo falou 15 horas de cuticina verdade a cuticina foi bem grande mas ela é importante né pra gente entender a história por isso que eu fiquei quietinho enquanto ela estava acontecendo porque a história se passa atrás dessa magia ancestral né então pra gente entender o que que estava acontecendo pra pelo menos pra mim que eu não joguei ainda aí porra eu tenho que assistir não tem jeito né eu vi as vezes a gente fica conversando acontece os diálogos aqui eu nem presto atenção né mas faz parte beleza galera então é isso aí ó obrigado amanhã vamos trabalhar bem se Deus quiser deixa eu salvar aqui pra garantir que tá salvo tá e é nóis e amanhã eu volto aí com vocês galera que daí amanhã sábado se bem que eu tenho karatê de manhã também a gente pode fazer tranquilo uma live sem se preocupar fechou?